O Apotinho joga muito a frente aqui por essa saída de 3, o Nicolas, como ele busca muito essa bola, né, vem buscar, se movimenta, chegou atrasado dentro da área, mas foi grande jogada do Goiás. E tá vindo o contra-ataque aí, hein, olha o Marcelo, tentou o chute de longe. Daqui a pouquinho o Paulo Nunes fala, o Elvis vem chegando, bola aberta com o Aleph Mungo, olha o Nicolas pedindo a bola. Vai pintar o levantamento, o cruzamento, chega a primeira marcação, Augusto afasta o perigo, Felipe Bastos, ajeita essa bola pro Diego, daí Diego desvia no meio do caminho e o César pra fazer a defesa. Sport TV, somos todos campeões. Olha o passe de calcanhar do Johnny Lucas, hein, a bola chega no meio com o Roberto. Johnny Lucas tá pedindo lá na direita, sozinho, livre na grande área, pode arriscar o chute, cruzado, desvio do Felipe Bastos. Dominou ali de costas pro gol, fez o passe atrás, Bianchi tentou o chute. Ó, de novo, teve o desvio ali no meio do caminho, né. Apesar de tá ali em cima, né, hoje se vencer pode até chegar a liderança, é apenas a 15ª maior aposta de bola do campeonato. Olha a tentativa do Johnny Lucas, a finalização teve o desvio no meio do caminho. Da bola, Elvis, escanteio cobrado, perna esquerda na bola pelo meio, tentativa de cabeça, defesaça, defesaça do goleiro. A tentativa foi do David Duarte, Elvis, mais um cruzamento, de novo o David Duarte. A sobra do Reinaldo sobra com o Aleph Manga, se enrola com a bola, recupera o Londrina, afasta o perigo. Na hora da cobrança do escanteio, ó, a gente vai rever aí o lance, ele sobe bem alto, mas na hora da cobrança do escanteio, o torcedor... Tudo brigando por ela por dia, Celcinho, última a tocar nela. Vai tentar daí o chute de longe, perna direita, um chute cruzado, que batida, hein. Um chute perigoso, vamos ver. Ó, de novo, pra você conferir. Porque não era uma bola tão difícil assim, né. Olha o Johnny Lucas, buscando o Zeca de novo com o Johnny Lucas. Zeca chute cruzado pra fora! A tentativa com o Zeca, ó, ficou no chão ali o David Duarte. Catou o Cavaco, o Johnny Lucas, levou a melhor... Marcondes. Passe um pouco mais à frente, adiantou demais essa bola. Opa! Opa! Acho que sobrou um braço ali do Wellington no rosto do Marcelinho, hein. E tá no chão também o Arthur. Vai pintar cartão amarelo pro Wellington. É pro Wellington que ele tá dando esse cartão amarelo? Vai expulsar, não! Porque na sequência, ó... Opa, sobrou uma mão no rosto do Arthur. E depois o Wellington chegou também trombando, né. Tenta sair jogando o Londrina com o Celcinho. Passe na fogueira, hein. Recuperou! Luan Dias pode arriscar o chute. Perna esquerda, defesaça do César! Do goleiro do Londrina, agora o Luan Dias. Se der espaço pra ele, é isso aí. Atacação do Dada Belmonte. A bola sobra com o Londrina, colocada lá pro meio. Tentando a finalização. Bate e rebate o chute de longe! Vai pra frente, busca a melhor opção do passe. Lançamento no meio do caminho, o Augusto. De cabeça pra dentro, o Mezenga. Sobra a pôde e defesaça do goleiro! Tentando a finalização. Transcrição e Legendas Pedro Negri